Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E nessa sétima aula da disciplina Animação 2D Digital, a gente vai agora avançar um pouco no assunto de animação dentro do Krita. Na aula passada a gente viu os fundamentos de como ativar o módulo de animação no Krita, a gente fez uma animação simples e nessa aula eu vou demonstrar algumas coisas que a gente pode avançar nesse assunto, especificamente para trabalhar de uma maneira mais eficaz. Então, ao tratar aqui do módulo de animação, a gente vai ver como organizar a interface e o nosso documento, Então, como a gente pode usar as camadas em nosso favor, modos de organização desse nosso arquivo para que o trabalho de animação seja mais simples. Além disso, a gente vai fazer ajustes em pincéis, porque é importante quando a gente for fazer uma animação no Krita que a gente tenha uma consistência nos pincéis a serem usados. Então, eu recomendo que a gente personalize alguns pincéis para que essa tarefa seja mais consistente e a gente possa manter o mesmo traço em todos os quadros. Além disso, para a etapa de pintura, eu vou demonstrar o modo de mistura Behind, ou Atrás, que permite a gente preencher os espaços do nosso traço sem que haja sobreposição de cores. A gente vai ver isso com mais detalhes e ver como isso também ajuda a tornar o nosso trabalho mais rápido. Além disso, a gente vai trabalhar com os efeitos de camada, novamente, sempre com essa mentalidade de agilizar os processos. Então, a partir desses efeitos de camada, a gente vai buscar simular efeitos de luz e sombra, para que eles não tenham que ser necessariamente pintados à mão, quadro a quadro. Por fim, a gente vai trabalhar com a exportação desses frames para um formato animado e eu vou demonstrar as possibilidades para vocês. Então, entrando aqui no Krita, eu já tenho um arquivo de exemplo que eu criei para vocês, eu vou deixar disponível lá no Moodle, e que eu fiz inspirado no desenho original mesmo, que foi utilizado para a pintura do cenário. Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é sair dessa interface padrão do Krita para a configuração de tela de animação. O Krita é um programa cuja interface é bastante flexível. A gente pode, aqui no menu Window, ativar a seção Workspace ou Áreas de Trabalho e escolher uma das pré-configurações que existem aqui. Por exemplo, quando abre o Krita, nós estamos aqui na configuração Default, ou Padrão, e aqui, quando a gente escolhe Animation, o Krita se ajusta para que a gente veja os dockers, ou as janelas encaixáveis de animação. Nós veremos aqui essa janela de controle e essa aqui com a linha do tempo. A gente acessa essas janelas encaixáveis, e a gente vê aqui no menu Settings e Dockers, configurações, janelas encaixáveis. E aqui a gente pode ver a gama de janelas disponíveis para esse trabalho. No caso, o Krita ativou aqui a ferramenta Animation e a Timeline, a linha do tempo. Então, ao fazer isso, agora eu posso pressionar Play aqui na minha tela, e o que a gente vai ver é o Krita pensando e carregando os frames dessa animação para a memória. Isso se dá para que seja possível a gente ver essa animação em tempo real, sem perda de qualidade. Então, por exemplo, a minha animação, quando a gente olha aqui nesse painel, nós estamos aqui no frame 6, ele vai do frame 0 ao 60, então ele está carregando esses 60 frames na memória, e a minha taxa de frames por segundo são 24. Assim que ele terminar de carregar essas imagens aqui para a memória, a gente vai ver a animação da minha cena ocorrendo. Então, aqui o Frasino entra na janela pela esquerda e vai caminhando para tentar encontrar o Pernalú. Aqui, então, para fazer algo assim, eu vou demonstrar alguns passos que podem ser úteis para se fazer algo semelhante nas cenas de vocês. Então, eu vou voltar aqui, vou abrir essa outra aba, que é a minha cena com o cenário sem a animação. Para essa cena, eu incluí todas as camadas do cenário nesse grupo chamado cenário. Nós temos aqui uma camada superior de texturas e abaixo do cenário, nós temos apenas um fundo branco. Esse fundo branco, ele é útil para a gente, para a hora de fazer a animação, eu vou demonstrar o porquê. Para começar, então, essa animação, a primeira coisa que eu fiz foi entrar aqui e configurar a janela para a gente ver as ferramentas de animação. E agora, o que eu recomendo é a gente criar um novo grupo que vai conter os nossos frames animados. Então, eu venho aqui e vou criar um novo grupo, que eu vou chamá-lo de animação. E dentro desse grupo, eu vou pressionar Insert ou então clicar apenas no Mais aqui para ter uma primeira camada, que eu vou chamá-la de rascunho. Ou o que equivale também à etapa de Pencil Test, que a gente também chama. Então, para fazer essa animação aqui, agora o que eu vou fazer é fazer uma configuração de pincéis. Por quê? Para fazer esse rascunho, assim como para a etapa de arte final, é útil que a gente trabalhe com uma consistência. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir uma janela encaixável. Então, eu vou vir em Settings, Dockers e vou aqui em Brush Presets. Configurações, janelas encaixáveis, configurações de pincéis. Porque aqui nós veremos todos os pincéis a serem utilizados. Porque eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um pincel de lápis comum. Esse aqui, ó. Eu vou pegar uma cor, vou pegar um azul para fazer o meu rascunho. E eu quero, então, com a opacidade de 100%, desenhar aqui o meu rascunho. Só que eu acho que esse pincel aqui, ele está muito suave. Eu quero deixá-lo um pouco mais preciso. E eu vou fazer isso configurando, então, as propriedades desse pincel. A gente já viu que para configurar um pincel, a gente vem aqui e altera as várias propriedades. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar uma cópia desse pincel. Então, eu vou clicar aqui, ó. E salvar uma nova configuração. Que eu vou salvar essa configuração aqui como rascunho. Virgílio. E eu vou, inclusive, mudar essa imagem aqui para ficar mais fácil de eu identificar. Então, eu vou limpar esse thumbnail. Eu posso carregar uma imagem que eu faça, por exemplo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou só escrever assim, rascunho R e V. Porque eu vou saber que é o rascunho Virgílio. Eu posso colocar qualquer imagem aqui, mas isso aqui vai ser facilmente identificado. Eu vou salvar isso aqui. E olha só, eu tenho isso aqui chamado com esse ícone R e V aqui. Porque agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou entrar lá nos meus pincéis favoritos. E vou, inclusive, remover alguns pincéis que eu já tinha criado aqui. E eu vou voltar lá para o All, que são todos os pincéis. Eu vou navegar até o pincel que eu acabei de criar. E vou clicar com o botão direito e atribuir a tag favoritos. Porque agora, quando eu clico com o botão direito, olha só. Eu passo a ter esse pincel aqui. Eu vou, inclusive, remover um outro pincel que eu já havia criado. Porque agora, esse pincel vai ser o que eu vou utilizar aqui para o rascunho. E eu posso editá-lo agora. Uma vez que eu já criei esse pincel, eu quero colocar as dimensões dele um pouquinho menores. Eu vou colocar com 4 pixels. E quero fazer mais algumas coisas. Eu quero tirar a suavização. Eu quero que ele fique mais duro. E aqui, em tamanho, eu quero fazer o seguinte. Com que essa pressão, ela seja um pouco mais variável. Porque a gente vai ver aqui que a variação de tamanho vai ser muito pequena. Para isso, então, eu vou puxar esse ponto aqui para baixo. Que isso vai indicar que a menor pressão vai deixar ele bem pequenininho. E o máximo de pressão vai deixar ele bem grande. Então, eu vou conseguir fazer traços bem leves e mais grosseiros. Estou satisfeito? Então, eu vou só clicar aqui em Overwrite. E agora, eu sobreponho esse pincel. E eu posso fazer traços como eu quiser. Vou fazer mais uma configuração, talvez. Aqui, deixa eu ver. Já está sem anti-áreas. Está bacana. Eu vou tirar o Fade aqui. Eu não quero nenhuma suavização. Então, eu vou tirar. Ele vai ficar ainda mais bem definido. Então, salvo. Salvo aqui. E agora, tenho o meu pincel. Então, ao fazer as configurações desse pincel, para eu pensar aqui na minha animação, eu vou fazer alguns ajustes na minha interface. E é por isso que é útil a gente ter um fundo branco. Porque agora, eu vou pegar esse grupo do cenário e eu vou reduzir a opacidade dele para que ele não interfira aqui no meu desenho, mas eu ainda tenha as indicações de onde o meu personagem está. Porque agora, eu já posso aqui voltar para a minha camada de rascunho. E aqui na minha janela de animação, eu vou clicar com o botão direito e vou criar um frame em branco. Isso aqui é o suficiente para dizer para o Krita que essa camada é animável. A gente vai ver que, inclusive, agora fica ativo. Aqui, esse botão, que é o botão dessa lâmpada que liga o Onion Skin. O Onion Skin, como a gente já viu brevemente na aula passada, é um modo de visualização dos frames anteriores e posteriores. Onion Skin é uma tradução literal pele de cebola, que ela é translúcida e ela ocorre em camadas. Então, a gente consegue ver através dela. Para isso, então, eu estou aqui no meu primeiro frame e vamos só testar um rascunho. Então, agora, eu vou aqui nas opções de ferramenta e de pincel que eu ativei com o atalho B e vou variar aqui entre os tipos de suavização. Eu costumo trabalhar com a suavização básica para o rascunho porque ela vai permitir que eu faça os traços de uma maneira bem mais livre, sem muita interferência. E daí, quando eu estiver satisfeito com os resultados, eu posso fazer a arte final ligando os outros tipos de suavização. Então, aqui eu posso, por exemplo, já tentar fazer um desenho que indique aqui o meu personagem. Vou deixar ele aqui virado de costas. fechar o ombro dele aqui, porque ele vai carregando lá a arma dele, né? Atrás do perna longa. Então, eu vou só definir alguns blocos de elementos aqui que vão ser úteis para mim posteriormente. Então, tenho aqui a parte da arma, eu posso pressionar V para fazer alguma linha reta. E vamos supor que eu estou fazendo uma animação bacana aqui. Vamos supor que o meu desenho está legal. Vou fazer de uma maneira bem simples aqui. Vamos supor que isso aqui está bacana, tá? Então, eu tenho o meu personagem aqui. E agora, se eu quiser fazer um próximo frame, é simplesmente o caso de avançar. E, olha só, a configuração original do modo de animação do Krita, ele tem isso aqui ativado, o modo Auto Key Frame. Isso aqui significa que se eu simplesmente avançar a minha linha do tempo e começar a desenhar, o que o Krita vai fazer é criar um novo desenho aqui, mas ele é incremental, olha só. Então, ele vai acrescentar ao meu desenho que estava ali. Não é isso que eu quero para esse caso. Então, eu vou remover esse keyframe e vou criar um frame vazio. porque agora, se eu ligar aqui o meu ânion skin, eu vou ver em vermelho o meu frame anterior. E vamos supor que eu desenho algo aqui. Vou criar um novo keyframe aqui. E agora, quando eu acesso esse frame intermediário, nós veremos em verde o meu frame posterior e em vermelho o meu frame anterior. Se eu quiser mudar a temporização, eu posso clicar em um desenho, segurar Ctrl e arrastá-lo aqui para frente. Eu crio uma cópia. Posso apagar esse keyframe. Se eu quiser, então, só mudar o tempo, eu posso arrastá-lo para trás e para frente. E para a gente configurar o ânion skin, a gente pode clicar nessa ferramenta aqui. Inclusive, eu vou fechar isso aqui para não ficar nos atrapalhando. Porque quando a gente clica aqui na ferramenta da cebola, a gente tem a configuração do ânion skin, que a gente vê aqui o quão coloridos serão os frames anteriores e posteriores e quantos a gente vai ver para trás e quantos para frente. A gente pode ver dez desenhos para trás e para frente. E a gente pode editar aqui o quão transparentes e o quão opacos eles serão. Então, mais para frente, eles serão quase transparentes e eles vão ficando mais opacos à medida que eles estão próximos do nosso frame atual. E a gente também pode escolher a cor. Então, aqui, vermelho para os frames anteriores e verde para os posteriores. Agora, então, o que nós temos? Vemos como isso aqui funciona. Eu posso, agora, simplesmente refazer um desenho aqui. A gente vai ver, então, o nosso desenho anterior e o posterior. que agora eu posso vir aqui e desenhar a minha posição intermediária para daí a gente ver o resultado. Se eu der play aqui, o critter, ele vai tocar até o frame 60, nesse caso aqui. Mas, se eu colocar até o frame 4, ele vai mostrar isso aqui para a gente. Quando eu estiver satisfeito com a minha animação em modo pincel-teste, que aqui, nesse caso aqui, eu vou tirar as animações finalizadas e vou reduzir a cor do cenário, o que eu tenho aqui é, ele vai pensar mais um pouquinho, é o meu pincel-teste de todos os quadros rascunhados. Eu utilizei esses quadros rascunhados, então, para fazer a finalização, ou clean-up, como o pessoal chamar também, a limpeza desses desenhos, a arte finalização com o estilo já definido. Então, uma vez concluído, concluída essa etapa aqui do rascunho, o que eu vou fazer é criar uma nova camada dentro aqui do grupo animação, que eu vou chamá-la de cores e eu vou reduzir um pouco a opacidade do rascunho, porque na camada de cores a gente vai fazer essa pintura. Só que para essa etapa de pintura, a gente vai fazer também algo que nós já fizemos para os cenários, que é a criação de uma camada de paleta para definir essas cores. Então, eu vou pegar um pincel qualquer aqui e vou pintar as minhas cores básicas. Eu não vou nem escolher muita coisa, não. Vou pegar, então, um vermelho, talvez, aqui para a camisa. Um esverdeado aqui para a calça e talvez uma gradação mais escura para a sola de sapato, essas coisas. Eu vou pegar também um marrom para a parte da arma dele, um cinza para a parte de metal. E talvez... Tá bom. Eu vou usar só isso, talvez uma cor para a pele dele. No caso, o eufrazina, ele é bem rosado. Então... Vou pegar uma cor que tende aqui quase para o branco. Então, agora, falta só mais uma coisa, que é a minha cor de contorno. Eu vou pegar um cinza escuro e vou deixar essa cor aqui. Porque agora, o que eu vou fazer é a definição de um pincel que eu vou utilizar para esse contorno. E esse pincel, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui, nas categorias aqui de pintura, eu tenho um pincel que ele se parece com um marcador. Um marcador de ponta fina. Eu vou selecionar esse pincel e vou configurá-lo da mesma forma como eu já fiz para o pincel do rascunho. Eu vou salvar como um novo. Eu vou chamar ele de contornos vigílio. Eu vou limpar esse thumbnail e vou fazer assim um contorno. Na verdade, eu vou só deixar um C grandão. Ao salvar isso aqui, agora, eu vou clicar com o botão direito e atribuí-los à minha tag do favoritos. Porque agora, eu vou remover... Deixa eu ver. Na tag do favoritos, eu já tenho o meu pincel aqui de contorno e o de rascunho. Com o meu pincel de contorno, então, eu vou editar as propriedades dele e vou deixar ele num diâmetro menorzinho. Eu quero deixá-lo aqui com 3 pixels. Eu vou tirar o anti-alias, que eu quero deixar ele bem... bem duro. E lá no tamanho, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou desmarcar aqui a velocidade, porque a velocidade, o que ele faz, olha só, quanto mais rápido eu passo, mais ele afina o traço. Eu quero desmarcar isso aqui e quero fazer com que a pressão da minha caneta tenha mais influência, de modo que eu consiga fazer um traço, ter um controle maior sobre essa espessura. Vou salvar isso aqui e agora, então, eu consigo refazer esse traçado e eu vou utilizar aqui as ferramentas. Agora, eu vou sair da suavização básica e vou ficar alternando entre a com peso e a do estabilizador. A com peso, eu costumo deixar aqui entre 50 e 60 de distância que ela me dá uma liberdade razoável para desenhar e sem deixar muito tremido. A vantagem do estabilizador é que ele permite com uma certa facilidade a gente fazer mudanças bruscas de direção. Então, isso aqui pode ser útil também a gente ficar alternando de acordo com a necessidade. então, eu vou aqui para o peso e vou começar a fazer essa finalização aqui. Ficou claro, eu vou aqui na camada e vou engraçado, eu perdi aqui a... pronto. peguei aqui a cor da paleta e agora eu posso voltar novamente. E aí E vocês podem ver que aqui o trabalho fica bem mais fácil para a gente fazer essa finalização. Eu não vou perder muito tempo aqui nesse trabalho agora, mas a gente vai ver logo em seguida a próxima etapa. Então eu vou só fazer isso aqui rapidinho para que a gente possa avançar. Aqui, por exemplo, estou num ponto em que esse traçado é um pouquinho mais difícil, eu posso girar a minha tela até deixar um modo que fica mais natural para o meu traçado. Alguns traçados que não fiquem corretos, eu pressiono R e ativo a borracha e eu vou fazendo essas correções à medida que eu acho necessário. Aqui para a cabeça eu vou ligar o estabilizador e vou tentar fazer aqui um um traçado. Pintei na camada errada. A coisa mais normal do mundo é a gente pintar na camada errada, a gente tem que olhar isso aqui sempre com muito cuidado. E aí Amém. Vou fazer ele com um gorro, só para ficar mais simples. Agora eu posso ativar novamente a borracha e excluir algumas partes que eu não desejo. E só para finalizar então, aqui eu vou fazer a... Essa é a outra mão dele. Utilizando o V para fazer as linhas retas. Vamos lá. 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 Não está feio mesmo Tá feio mesmo. Tá feio mesmo. Mas, vamos lá para a frente agora. Então, depois de fazer essa parte aqui, a gente pode agora ocultar o nosso rascunho. E para fazer a pintura, então, a gente tem algumas opções e eu ativo a F, que é a ferramenta de preenchimento, e aqui nas opções de ferramenta a gente vai ver algumas coisas. A ferramenta de preenchimento, por padrão, ela tem uma opção aqui de Grow Selection, ela vai crescer uma seleção. O padrão fica aqui em zero, então vou colocar zero aqui e mostrar como é que funciona. Se eu quiser pintar a camiseta dele aqui, eu posso pressionar aqui e a gente vai ver que esse preenchimento, ele fica ruim, porque os limites dessa ferramenta de preenchimento vão chegar aqui até a linha e ele vai parar no Pontialias, ou seja, nessa suavização de serrilhado. Isso aqui é muito ruim, um resultado para a pintura. E o Krita, ele oferece a opção de crescer a seleção, em que ele permite, por exemplo, se eu pressionar 1, ele vai fazer essa pintura aqui crescer em um pixel, de modo a preencher aquela suavização de serrilhado. Só que isso sobrepõe a nossa linha. Nós poderíamos fazer uma opção de criar uma camada abaixo dela aqui. Então, se eu usar essa camada de cores, que ela está sem a linha, eu posso, aqui na camada de cores, na opção de ferramenta, nós temos aqui a opção de sample, ou seja, é onde que ele vai identificar os limites. Por padrão, ele seleciona na camada atual, ou seja, ele vai utilizar apenas a camada de baixo, que não tem as linhas. Mas, se a gente escolher aqui, ó, all layers, e tirar, por exemplo, o cenário de fundo, agora ele vai pintar, levando em consideração as linhas definidas aqui pela camada de cima. Então, olha só, nós temos a camada das cores embaixo e a das linhas em cima. Então, isso aqui é uma abordagem útil, de pintar em uma camada abaixo, utilizando a opção de ferramenta Growth Selection. Mas, se a gente não quiser ficar com muitas camadas, a gente pode pintar... A gente pode pintar na própria camada em que nós desenhamos. Então, para isso, eu venho aqui nas opções de ferramenta e vou utilizar como sample novamente a camada atual. E, para que não ocorra essa sobreposição, a gente vai ativar aqui um outro modo de mistura. Esse modo de mistura, ele costuma ficar aqui, ó, no modo Mix. E nós temos aqui o modo Behind. Para que a gente não tenha que vir aqui toda vez, basta selecionar essa opção aqui, ó, que ela vai aparecer aqui nas favoritas. E o Behind, ele é um modo de mistura muito bom, que ele vai permitir pintar na camada atual. E a cor não vai se sobrepor ao que já estiver pintado. Então, ao escolher o Behind, vejam que eu pintei na própria camada. E essa cor, ela pintou atrás do que já estava pintado. Então, eu posso pegar uma outra cor aqui, por exemplo, e pintar a parte de baixo aqui da calça dele. Essas cores também não estão boas, mas só para demonstrar aqui, agora, esse Behind, ele funciona também para o pincel. Olha só, se eu pintar aqui, ele vai respeitar as linhas. Isso permite eu corrigir alguma imperfeição, por exemplo, da minha ferramenta de baldinho de tinta. Então, eu posso vir aqui, só corrigir uma coisinha ou outra e já estou pronto para fazer a nova pintura. Então, eu posso pintar aqui essa parte. Essa aqui, eu não sei. Escolhi cores muito ruins e aleatórias aqui. Mas vocês podem ver agora que o meu personagem, ele já tem essas outras cores. Bem, pessoal, voltando então aqui, o meu Krita fechou com o desenho que eu tinha feito. Então, eu refiz ele rapidamente aqui. Esse é um lembrete para que a gente sempre salve os arquivos, para que esse tipo de imprevisto não ocorra. Mas então, eu refiz a pintura aqui, lembrando que eu utilizei o modo de pintura Behind, para manter as cores atrás aqui das linhas. E agora, eu posso tentar incrementar esse resultado aqui, sem necessariamente precisar pintar luzes e sombras a cada frame. Para isso, a gente vai usar os estilos de camada. Eu vou clicar com o botão direito sobre essa camada que tem as cores e vou lá em Layer Style. Aqui, nessa opção, a gente pode criar alguns efeitos de sombreamento que podem ser úteis. Eles vão ser calculados em tempo real, de modo que a gente não precisa fazer isso a cada frame. Então, por exemplo, a opção Sating, ela vai, por exemplo, vai tentar identificar as bordas dessa imagem e fazer um sombreamento. Por padrão, isso aqui não fica muito legal. Mas se a gente aumentar, por exemplo, o tamanho para que o sombreamento fique mais suave e reduzir um pouco a opacidade dele, além da cor, ela não precisa ser preta, a gente pode pegar uma cor mais quente, a gente tem aqui já um leve sombreamento nas bordas aqui do personagem. E a gente também pode acrescentar outros efeitos, como, por exemplo, se a gente usar o Inner Shadow, o Inner Shadow vai ter um resultado um pouco parecido e que ele vai ser direcional e que a gente pode utilizar essa sombra interna, por exemplo, virando a direção dela aqui e mudando o modo de mistura, que em vez de multiplicar, vamos colocar Dividir, que em vez de escurecer, ele vai clarear a nossa imagem. A gente pode reduzir a opacidade disso, reduzir o tamanho e a distância, de modo a se fazer apenas um recorte de luz. Um pouquinho mais duro e, olha só, a gente já começa a ver o resultado dele aqui. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para que a gente veja ele com mais clareza. Ao fazer isso aqui, a gente passa a ter um brilho direcional dessa luz que a gente pode agora controlar com os valores de opacidade. A gente pode, inclusive, acrescentar um ruído para que esse brilho seja um pouco mais difuso e pareça ter uma textura aqui. E, além disso, para reforçar essa mescla, a gente pode ligar aqui a opção de sobreposição de padrão. Ao ligar essa opção, ele vai ficar bem marcado, mas a gente pode escolher ou uma imagem, a gente pode carregar uma imagem de uma textura de papel, por exemplo, ou a gente pode escolher uma dessas pré-definidas, mudar a escala dela e alterar o modo de mistura. Eu vou colocar aqui como overlay, que é sobreposição, que ele não vai deixar tão escuro e vou reduzir a opacidade. De modo que a gente tem aqui agora aquele sombreamento lá oferecido pelo Satin, que é aquela volumetria. Eu posso até aumentar um pouquinho isso aqui para o resultado ficar um pouquinho mais evidente para vocês. e usando esse Inner Shadow, que, na verdade, ele está fazendo um brilho. E, com isso, então, a gente passa a conferir uma maior complexidade visual para um personagem que foi pintado de uma maneira bastante simples. Esses efeitos ficam ativados ou desativados por aqui. Então, a gente consegue ver já que esse efeito já confere um resultado um pouco mais complexo para o nosso personagem. Se eu ligar aqui novamente a camada de cenário e desligar a de rascunho, então, a gente já passa a ter uma integração maior entre personagem e fundo. Por fim, a gente pode ligar a camada de texturas que se sobrepõem a todo o desenho de modo a fortalecer essa mescla de personagem e cenário. Tá certo? Isso aqui é um processo que vai ser repetido por todos os frames. Então, isso aqui vai levar um bom tempo para ser realizado, mas é a tarefa da animação, né? Fazer isso aqui em todos os quadros. Quando a gente estiver satisfeito com o resultado, nós vamos pedir para renderizar essa animação e o Krita vai carregar essas imagens todas aqui. Eu vou cancelar isso aqui por enquanto. E agora, para gerar um arquivo de animação, a gente vai ter algumas opções. A primeira delas, todas elas estão aqui dentro de Render Animation, mas, por padrão, o Krita, ele exporta uma sequência de imagens em que a gente escolhe aqui o frame inicial e o final, o formato da imagem, ou seja, ele vai gerar vários arquivos de imagem, ele vai gerar 60 arquivos de imagem nesse caso aqui. Eu recomendo a gente usar o PNG, porque o PNG, ele não degrada a informação de cor. Então, em contrapartida, um JPEG, por exemplo, ele vai ter redução na qualidade. O PNG, ele vai manter essa fidelidade de cores. Aqui a gente pode escolher a pasta onde isso aqui será salvo, o nome desse arquivo. Então, por exemplo, posso chamar ele de imagem e ele vai acrescentar o 001 até o 60. e, ao fazer isso aqui, o Krita vai processar todas essas imagens e vai salvar naquela pasta. O Krita, como ele é um programa apenas de animação, de pintura e animação, ele não é o mais indicado para gerar um vídeo diretamente. A etapa de trabalho, geralmente, vai exigir que a gente pegue esses frames e leve para um Blender, para um outro programa de edição de vídeo para compilar isso e fazer a composição das imagens. Entretanto, se a gente já quiser salvar o vídeo, a gente pode escolher essa opção, mas o Krita, ele precisa de um programa acessório para fazer isso. Esse programa acessório é o FFMPEG, que é um programa de linha de comando, um programa de software livre também, que ele é muito útil para fazer processamento de vídeo. Esse aqui é o site, FFMPEG.org. Ele não vem junto com o Krita, então ele precisa ser baixado. Ele tem versões para Linux, Windows e MacOS. Aqui no site do FFMPEG, ele não vai te oferecer uma versão já pronta para instalar. Ele vai te direcionar para esse site, caso vocês usem o Windows. No Linux é fácil, porque isso aqui já faz parte dos pacotes do Linux. Basta a gente dar um comando para instalar, ele já vai baixar e instalar automaticamente. Mas no Windows vocês precisam baixar. Então, eu recomendo esse primeiro link aqui. Ele, inclusive, vai dizer, se você está baixando o FFMPEG para usar junto com o Krita ou com o Blender, baixe a versão Release Essentials, que é aqui embaixo. Aqui em Release, aqui em Release Essentials. Eles têm aqui a versão 7.zip ou zip, basta baixar e instalar o arquivo para depois dizer onde ele está instalado. Ele vai, se for no Windows, CC, dois pontos e o endereço do FFMPEG. Quando isso aqui já estiver configurado, vocês só precisam fazer isso aqui uma vez, basta clicar OK e o Krita vai processar todos os frames e vai gerar um arquivo aqui na pasta de vocês. Eu já fiz isso aqui renderizado, então nós temos aqui a animação que eu processei com essa cena. Eu gerei duas camadas de animação, uma é com o personagem e outra é com as pegadas dele. Então, a gente pode ter várias camadas de animação que a gente preferir. E eu fiz essa integração aí para ficar mais claro junto com o cenário. O processo é o mesmo, eu apenas criei novos desenhos. A única diferença aqui é que para as pegadas a gente pode fazer o modo incremental. Então, eu vou ocultar aqui essas cores e vamos supor que eu vou fazer aqui a camada das pegadas. Basta eu clicar com o botão direito e criar um frame para ele considerar que vai fazer a animação. E agora, olha só, basta eu desenhar a primeira pegada, eu vou deixar até grande aqui, vou fazer uma pegada básica. E eu avanço os quadros e acrescento uma segunda pegada e faço a mesma coisa para frente. Então, ao fazer isso aqui, o Krita já vai ter a animação dessas pegadas aqui. Então, se eu colocar até o frame 15 aqui, a gente já vai ver a animação dessas pegadas. Pressiono o play, ele vai carregar para a memória. E a gente vai ver já esse incremento funcionando do jeito que a gente quer aqui. Certo, pessoal? Então, esses foram os passos necessários. Espero que tenha sido claro o suficiente. os processos e as técnicas para facilitar o trabalho. Caso haja alguma dúvida, basta me escrever no fórum para que eu tente responder as dúvidas de vocês. Tá certo? Obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima aula.